O sábado está aqui treinando, parabéns para vocês, tá? O treino ao ar livre hoje, no treino QG Queima Cordura! O treino ao ar livre hoje, no treino QG Queima Cordura! O treino ao ar livre hoje, no treino QG Queima Cordura! O treino ao ar livre hoje, no treino QG Queima Cordura! O treino ao ar livre hoje, no treino QG Queima Cordura! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí